Se prepara, que vai comer essa putaria Se envolve, baba o meu pirutudim Mami chupa devagarinho, que eu vou te dar leitinho Se prepara, que vai comer essa putaria Se envolve, baba o meu pirutudim Mami chupa devagarinho, que eu vou te dar leitinho Novinha pra tu não se apaixonar Ajoelho agora vai ter que matar Ajoelho agora vai ter que matar Ajoelho agora vai ter que matar É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vai, vai mamar meu pau Vai mamar meu pau Se prepara, que vai comer essa putaria Se envolve, baba o meu pirutudim Mami chupa devagarinho, que eu vou te dar leitinho Se prepara, que vai comer essa putaria Se envolve, baba o meu pirutudim Mami chupa devagarinho, que eu vou te dar leitinho Novinha pra tu não se apaixonar Ajoelho agora vai ter que matar Ajoelho agora vai ter que matar Ajoelho agora vai ter que matar É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Mamar o meu pau Vai, vai mamar meu pau Vai mamar meu pau Mamar o meu pau